Passamos lutas, provações Pedimos forças das tentações Declaramos, Tu és Senhor Enfermidades, perda e dor Pedimos cura ao Consolador Declaramos, Tu és Senhor O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou e vive em nós Nós resistimos à escuridão Nos levantamos nesta nação Declaramos, Tu és Senhor Atravessamos opressões Nos razes fortes das aflições Deparamos, Tu és Senhor O vencedor O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou e vive em nós O vencedor O vencedor O vencedor Estou no lado do Rei Senhor Salvador Ele eu sou o vencedor Ele eu sou o vencedor Na cruz Na cruz Na cruz salvaste o pecador Declaramos, Senhor Declaramos, Tu és Senhor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor Estou no lado do Rei Senhor Salvador Nele eu sou o vencedor Oh, 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 oh Oh, oh, oh